Ibovespa recua impactado por resultados corporativos, turbulência política e exterior. Olá, eu sou a Nelly Kounag e esse é mais um fechamento aqui na Levante Investimentos. No mercado local, o Ibovespa operou grande parte do dia em queda e encerrou o pregão em queda de 1,26%. O índice foi impactado principalmente devido à queda das ações de Itaú após a divulgação dos seus resultados do primeiro trimestre. Embora os resultados tenham superado as expectativas do mercado, o mesmo não assimilou bem a qualidade dos seus números, uma vez que seu desempenho foi contaminado por múltiplos itens não recorrentes. Na arena política, a CPI do Covid avança e os depoimentos de Mandetta Itaix, ex-ministros da Saúde, podem desestabilizar ainda mais o governo. Há também riscos políticos envolvendo a reforma tributária, uma vez que hoje há leitura do parecer do seu relator, Agnaldo Ribeiro. No mercado externo, os índices norte-americanos abrirão em queda e se deterioraram ao longo do dia devido a um forte volume vendedor. Para essa queda, múltiplos fatores estão sendo apontados como os responsáveis. Como um primeiro fator, ações de tecnologias como Tesla e Apple tiveram sessão negativa devido a forte selof. Houve também o aumento das tensões militares entre China e Taiwan, o que gerou um movimento de aversão ao risco do mercado. Além disso, houve intensificação da pandemia em países como Singapura e Índia. O dia ainda foi marcado por declarações da secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, afirmando que as taxas de juros poderão ter que subir para evitar o sobreaquecimento da economia. Dessa forma, o S&P fechou em queda de 0,67%. Do lado das commodities, o dia foi positivo para o petróleo Brent, que avançou em 2% e fechou o dia cotado a US$ 68 o barril. Minério de ferro também teve mais um dia positivo, avançando em 2,5%, fechando a US$ 190 a tonelada. Além disso, o dólar passou o dia virtualmente estável, encerrando cotado a 5,43% com variação de 0,18%. Nas maiores altas do dia, o destaque fica para a PetroRio, com alta de 3,7% após a divulgação dos seus resultados do primeiro trimestre do ano. Dia positivo também para a Fleury, com alta de 2,55%. Dia positivo também para o setor de proteínas, com alta de JBS Marfrig, de 2,4% e 2,2%. As ações foram muito beneficiadas com a apreciação do dólar. Já nas maiores baixas, a Eletrobras lidera a queda com 4,58%. O destaque de hoje ficou para a Itaú Unibanco, com queda de 4,27% após a divulgação de seus resultados financeiros. Apesar de seus números terem vindo acima das expectativas, houve muito receio do mercado em relação à sustentabilidade desses números. Isso porque, como eu dito anteriormente, o resultado foi contaminado por múltiplos itens não recorrentes. Esses itens, apesar de ter garantido um bom desempenho no trimestre, não garantem a sustentabilidade dos seus resultados no futuro. Pessoal, esse foi mais um fechamento aqui na Levante Investimentos. Acompanhe também o nosso Morning Call de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Uma boa noite e até a próxima!